Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem é o Gustavo, é Gabriel Fulinho e vamos para mais um vídeo deste canal seguindo aqui com o projeto Sacerdote e finalmente chegamos ao último vídeo eu realmente esperava ter um pouco mais, mas, mas, mas não foi possível, a gente conseguiu meio que concluir tudo que dava para concluir, tá? E a gente chegou aqui no final e o final aqui eu vou estar fazendo uma build lembrando que essa build aqui é a única build que, vamos assim, que eu sei, que eu sei que funciona porém ela não é uma build de Blood, é uma build de Holly, deixa eu só ver se eu pegar um negócio aqui eu resetei aqui os pontos de habilidade, mas eu nem sei se eu peguei um trégua aqui pontos de habilidade, ó, eu já tinha pego já, tá susto e o que acontece? Eu resetei aqui os pontos, eu tenho 109 pontos é, provavelmente vocês estão perguntando por que eu tenho tanto, mas é por conta desculpa, mas é por conta das habilidades de mestre, sacou? Que é aquelas estrelinhas que eu peguei no decorrer do up com o personagem, tá? Então vamos lá, eu sou, vou mostrar a build de Holly aqui como é que eu faço, tá bom? Vamos botar 5 pontos aqui em fusão espiritual aprimorada e 5 pontos aqui em raio de luz de mestre feito isso a gente bota pra cá essa aqui, ó, bota pra cá o tempo de encantamento dela é de 1 segundo mas ela dá um puta dano, ok? e essa outra magia daqui aplica dano mágico a um alvo a longa distância quantidade de dano um tratado depende do ataque mágico do jogador e estatística de cura, tá? então, é tudo baseado na cura e no ataque ó, pra vocês terem uma ideia já que eu tô aqui não tem magia nenhuma deixa eu ver um maluco fraco aqui eita esse aqui tem quase o mesmo ataque que eu é, esse aqui, esse aqui é mais fraco provavelmente eu vou morrer porque eu não não jogo com isso, mas deixa eu ver se eu seleciono o cara aqui não, vou selecionar ó viu? eu tirei 14 14 ck de dano com a primeira magia, ó viu? não é tão ruim agora a segunda aqui, ó dei 13 ck e mais alguma coisa nós vamos pronto viu? sem muitos problemas a magia é boa ok? ela no ataque básico só nela ela dá 14 ck de dano naquele carinha, é claro e essa aqui deu deu 14 ck ou 13 ck 13 ck e 14 ck bom, vamos lá então agora eu feito isso já coloquei aqui o que eu queria agora a gente vai pras partes das curas as magias de cura vamos lá um ponto 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 essa magia de cura aqui, ó eu quero que vocês tenham uma ideia vou botar duas aqui nível 1 ambas são de cura, tá? a única diferença que essa aqui, ó cura uma grande quantidade de hp dual, ok? essa aqui e essa aqui faz o que? cura usar os aliados ao redor então, essa aqui deixa eu botar aqui na para ficar mais fácil essa aqui me curou 16 ck e essa aqui me curou 34 ck o que acontece, gente? essa aqui pode ver que é uma cura rápida ó, é rápido só o tempo de encantamento mas aqui, ó pum cura rápida essa aqui já demora um pouco mais entendeu? e o bom dela é que ela cura em área então dá para vocês combarem quer ver, ó eu vou usar essa e essa entendeu? então, elas são duas mas diz que particularmente eu gosto muito então, eu vou separá-las separá-las, bonitinho deixa eu tirar isso aqui e botar o pano essa para nível 5 e essa para nível 5 vamos ver quanto que ficou agora 18 ck uma e 38 ck outra tá bom pra caramba tá, agora vamos para as magias de suporte tá? aqui, ó essa aqui eu gosto dela vou botar ela nível 5 porque ela aumenta a minha defesa ó, eu estou com 12 ck eu uso opa, 12 ck dá um aumento de quase 300, 400 ck de defesa física e mágica tá? essa magia aqui é que é mantendo o nível de habilidade e ela remove todos os efeitos do alto a gente bota nível 1 essa magia aqui ela é muito legal porque ela é ressurreição então eu gosto de botar ela nível 5 o que acontece? ela toda vez que se eu for reviver alguém a pessoa quando voltar à vida é claro ela vai estar cura ela vai voltar com 20 com 40% de HP e 40% de MP ok? life e mana essa magia aqui eu gosto dela caramba vou botar nível 5 que ela é ó, vai recuperar uma parte da sua saúde e mana a cada 10 segundos efeito permanente então tipo assim a cada 10 segundos vai puf 10% do meu HP meu HP agora tem 77 ck então a cada 10 segundos vai aparecer quanto? 7 ck é isso? 77 ck é isso não 7 ck é 700 mais ou menos vai pro capu vamos esperar aqui pra ver se aparece aqui, ver se cura mas até agora não apareceu aqui ó color, viu? 7 ck eu gosto dela vamos botar aqui essa magia aqui que é muito boa que é o círculo do poder círculo do poder vai empacar você aqui o círculo do poder ele vai fazer o que? aumenta teu ataque físico e mágico dos jogadores aliados em volta dura ele vai aumentar o meu ataque tem 25% mais 50 vamos ver quanto vai ficar aumentou uns 300 e pouco aqui no máximo estourando tá? e não menos importante a benção do Adesa que remove todos os efeitos negativos dos alvos aliados em volta e prevendo todos os efeitos negativos tipo assim essa aqui é como se fosse a evolução dessa aqui só que um pouquinho melhor tá? a gente coloca 5 pontos nela enfim vamos botar ela é de suporte então ela vem aqui pra cima essa aqui é de suporte esse aqui vai pra lá o que acontece? essa magia aqui quando eu uso ela ela fica 10 segundos ativada aqui ó imune e efeitos e status negativo então tipo assim se alguém jogar um veneno ou algum status que venha dar um buff negativo em mim eu não fico tipo imune e efeitos negativos entendeu? eu não sei se essa magia funciona pra em caso de stun tipo assim se você tiver com ela ativada alguém te der um stun não pega isso eu não tenho certeza tá? então se alguém souber por favor comente aqui embaixo pra deixar o pessoal um pouco mais esclarecido ok? feito isso agora a gente vai pra magia que são as magias de elite level e as magias de level 140 e 150 bom isso aqui é importantíssima né? aqui ó bonitona eu não posso botar ela nível 8 porque eu não sou elite level 600 mas aqui vai estar aqui ó bonitona quando eu uso ela ó opa 15kk e 13kk ponto barra 12kk e vai pra 79kk de HP ok? essa magia aqui bonitona ó ela aumenta o atributo base dos aliados em volta dura 30 minutos aumenta proporcional 30% bônus de 150 aqui ó então ela dá 30% em todos os status e aumenta mais 150 pontos é legal é legal essa magia aqui eu tenho que upar ela porque não tem outro jeito né? aqui ó restaura HP de todos os aliados então ela é a magia de suporte também ó enquanto eu tiver parado vai subindo alguma cura sacou? é 24kk é 24kk e fica curando em todos que tiverem a minha volta ok? bom agora vamos para as magias de level 140 no caso 130 140 e 150 explosão arcana é uma magia que eu pascualmente goste mas eu só vou deixar ela nível 1 tá? aqui eu vou botar 5 pontos e aqui eu vou botar 5 pontos tá? o que é? essa aqui é uma habilidade passiva vou botar uma pra cá aqui ó cada ataque causa dano mágico em torno de você fator de dano 80% dano adicional 9999 área 350 quando você tiver a vida menor que 50% aumenta a sua velocidade de ataque em 100% dura 3 segundos tempo de recarga 15 segundos então a cada 15 segundos você pode trocar essa magia tá? é uma magia particularmente que eu curto pra caramba sempre que o pessoal não gosta dela mas eu gosto pra caramba pra caramba mesmo aqui ó segundo sua cura segundo sua cura causando danos ao seu redor 300 e entretanto a cura a tradução dessa bosta é horrível isso é louco tá? vamos ver se isso aqui dá segundo sua cura causando danos ao seu redor 300 entretanto a cura a cura aos amigos ok? fator de cura 170 o que que essa magia aqui faz por mais que eu não dê pra entender porra nenhuma do que ela tá falando é... deixa eu tirar essa daqui porque ela não comba o que acontece? quando eu uso ela quem estiver perto de mim se for aliado é curado tá? e ela ó ela proca bem rápida ó é bem rápida ela se for aliado vai curar se for inimigo vai tomar dano tá vendo? deixa eu acho alguém aqui vai com caramba vê se pega nele viu? eu curo o fator ó tá perto dele cura 25kk de HP ó viu? pra caralho que doideira eu peguei eu peguei PK que doideira entendeu? eu consigo utilizá-la deixa eu ver se dá pra combar deixa eu ver aqui ó dá pra usar as duas se quiser ó olha eu tô dando dano um dos outros vim doideira não consigo dar porrada tipo assim dá pra ficar usando ela infinitamente se você quiser tá ligado? porque ela proca toda hora entendeu? tipo assim ó uma tá dando 17 uma tá curando 17kk e a outra tá curando 25kk deixa eu ver se eu aumentar aqui vamos ver agora 25kk 19kk tá bom também tá ruim não viu? tá bom pra caramba e dá pra gente ficar usando infinitamente agora vamos testar ela aqui no herói 27kk 24kk 13kk vamos nesse aqui vamos testar nesse aqui tá então vamos lá meu filho não vamos cair no soco ó tô só usando a magia só que eu realmente não tenho habilidade suficiente pra deixa eu tirar esse modo mal aqui vamos atacar o carinha lá de novo deixa eu fazer um negócio primeiro deixa eu abrir aqui o FK hum aqui vamos botar essa magia essa magia aqui essa aqui e essa aqui aí aqui na cura a gente vai botar isso e isso a 99 a 99 não vou deixar 80 mesmo e a 99 eu vou tá deixando essa magia aqui hum só aí aqui eu vou botar o cara 10 minutos 10 minutos 10 minutos a gente tira tira feito isso vamos testar né lembrando que eu ainda tenho pontos pra distribuir aqui que eu vou colocar em outras coisas mas no momento a gente vai deixar assim só pra ver como é que é tá só pra ver como é que a gente fica com o quanto de dano a gente vai tá a gente vai tá ficando tá agora vamos abrir aqui vamos de novo nesse carinha deixa eu só detalhe que eu tô fazendo isso tudo eu tô sem selo vou botar o selo aqui coloca um totem no local selecionado e aplica 150% de dano mágico e um total de 20 inimigos e um raio de 500 todos ficam desnorteados por 3 segundos legal vou botar esse aqui vou botar esse aqui curto ela obviamente tem que ter dedo coisa que eu não tenho tanto assim vou botar só aqui vou botar só aqui vou botar aqui agora vou botar aqui meu herói de novo deixa eu ver aqui esse cara aqui 22 kk 24 kk o cara tá em quinto o cara aqui tá com 24 kk é um sacerdote também e esse aqui é 27 kk caraca é muita coisa caraca 204 nossa senhora vou botar porrada nisso aqui vamos lá de novo vou ligar aqui o no FK vamos lá viu tipo assim é uma build boa tá é uma build de role boa eu gosto muito dela eu particularmente prefiro essa do que as builds de blood mas é complicado sacou é o que acontece tem as suas variáveis entendeu tem gente por exemplo tem algumas magias aqui que não tem de prender e tal como alguns buffs de blood então o que a gente vai fazer agora tá agora a gente vai dar uma melhorada aqui ou pelo menos eu gosto muito de fazer essa aqui porque ela aumenta meu HP máximo em 10% tá e agora tem as macumbas então vamos lá tá essa macumba aqui nível 5 essa macumba aqui nível 5 e essa macumba aqui nível 5 tá bom geralmente é só isso que eu coloco de blood mesmo é mais pra dar um suporte na hora do pvp eu fico jogando os bagulho no chão então assim pra revelar ladino é importante até aí eu acabo deixando isso aqui esses 10 pontos que sobraram aqui seriam pontos pra você pra mim no caso colocar os 2 pontos que restam aqui e os outros 2 pontos que restam aqui me sobrariam 6 pontos ainda tá aí você tem a opção aí fica mais a critério de vocês se você quiser botar aqui pra aumentar a sua cura sei lá pra você ficar curando alguém entendeu ou então pôr nessa magia aqui que ela é muito maneira também que ela cura 2% a cada 2 segundos eu geralmente coloco nela então eu vou botar aqui os 4 pontos que eu preciso esses outros aqui eu vou deixar ó pra vocês terem uma ideia quando eu uso isso aqui ó ó 4kk 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 entendeu fica curando o cara aí definitivamente deixa eu sair de perto dele que ele tá curando aqui ó cura 5% do HP a cada 2 segundos dura 10 segundos efeito estabilidade aumenta em 1% por causa da leveza aprimorada então aqui ó caraca eu preciso e eu posso ficar usando ela infinitamente sacou ó 4kk ela não acumula sacou então você pode deixar ela usando a cada como o cooldown dela é rápido você que deixar quiser deixar ela permanente usando tem problema bota ela aqui assim ó junto com essa habilidade aqui entendeu e o restante dos pontos assim como o personagem pegar a leveza 600 eu distribuo aqui no que falta ok a gente ficou desta forma eu acho que a gente tá com ó a gente consegue deixa eu só botar aqui esse é o arcana level 2 é isso aqui mesmo aqui dá pra você botar aqui a parte de habilidade vou batendo vou bater nesse maluco aqui eu sei que eu vou perder mas eu tô sem silo deixa eu descer o seleção no cara lá em cima ó então vamos fazer o seguinte ó cadê? 5, 6, 7 5, 6, 7 corre nossa senhora olha o maluco ai 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 corre demais me larga até perto de mim não eita ainda corri dele bastante tá agora vamos vamos ver sério aqui cadê o cadê a deusa deusa vamos jogar a deusa aqui bonitão vamos ligar isso aqui vou botar essa build aqui vai dar certo não sei mas a gente vai tentar né tá vamos botar isso aqui aqui também pra dar um um help tá vamos lá agora botar aqui deixa eu só arrumar aqui vamos tomar essa aqui ataque reduzido defesa reduzida tá essa com essa vamos ligar a FK e ver o que acontece e como ele foi um cara que eu acabei dando um pouco de dano não custa nada tentar então vamos vamos lá começar com essa liga o FK e pum eita deu nem pro grau vamos lá de novo aqui vamos tentar nesse aqui agora que é muito mais fofo vamos usar aqui dar um passo pra trás nossa foi quase que um HK que eu vi que subiu duas magias não tem mais ninguém aqui não tem esse Kenyans aqui nossa senhora os caras é muito bruto muito bruto tem esse aqui mais fraco mas ele realmente acho que não vai nem aguentar a porrada mas vamos lá vamos usar essa porra tudo aqui fazer assim vamos usar isso aqui aqui ele vai ficar ele tá batendo bem rapaz então gente o que acontece é logicamente que esse charo aqui ele é bem limitado ele não tem tudo que ele poderia ter mas ele quebra um puta galho eu gosto bastante dessa build e essa build que eu queria passar pra vocês e mostrar um pouquinho pra vocês assim do sacerdote bom gente espero que vocês tenham gostado desse projeto sacerdote tentei ele fazer da melhor forma possível o nosso próximo projeto agora é o cavaleiro vocês já viram a prévia então a partir de acho que é do dia 30 é do dia 30 de setembro já começa o projeto cavaleiro eu espero que vocês gostem da mesma forma que gostaram do sacerdote ok muito obrigado por assistirem até aqui um grande beijo e não se esqueçam de se inscrever no canal lembrando que a gente tem torteio pra 700 800 900 e mil inscritos lembrando que quando chegar a mil inscritos tem sorteio de uma conta de 14kk 14kk então muito obrigado por assistirem até aqui muito obrigado mesmo por estarem comigo nos momentos bons e ruins muito obrigado e valeu a Leninha partiu fui